Nasceu o sol, raiou o dia, e eu agradeço ao Senhor por mais um dia que me concedeu Pelo seu infinito amor Nasceu o sol, raiou o dia, e eu agradeço ao Senhor Por mais um dia que me concedeu Pelo seu infinito amor Pelo dia tão lindo que nasceu As belas flores no jardim enriqueceu E as plantas bem verdinhas lá na horta Tudo é obra que o Criador nos concedeu Nasceu o sol, raiou o dia, e eu agradeço ao Senhor Por mais um dia que me concedeu Pelo seu infinito amor Nasceu o sol, raiou o dia, e eu agradeço ao Senhor Por mais um dia que me concedeu Pelo seu infinito amor Pelas paisagens tão lindas lá no céu Os animais dá gosto de se ver Tudo que Deus fez é maravilhoso Também fez o ser humano muito lindo e caprichoso Nasceu o sol, raiou o dia, e eu agradeço ao Senhor Por mais um dia que me concedeu Pelo seu infinito amor Pelo seu infinito amor Pelo seu infinito amor Pelo seu infinito amor Pelo seu infinito amor